Bem, eu vou conversar agora com o médico urologista Francisco Carvalho, da equipe do Hospital Porto Dias. Boa noite, doutor Francisco, é um prazer falar com o senhor nesse momento. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Mauro. É uma grande satisfação voltar aqui ao seu programa, que é um programa de grande relevância na nossa comunidade, na nossa cidade e nos estados. Doutor Francisco, hoje, 1º de novembro, estamos entrando no mês dedicado ao Novembro Azul, uma campanha fortíssima para alertar quanto ao câncer de próstata. Com todo esse período de campanha, que já demanda algum tempo, o senhor tem visto alguma diferença na clínica? Há uma procura maior, uma preocupação maior, jovens estão procurando, só pessoas mais idosas? Qual é o quadro? Realmente, nesses últimos anos da campanha do Novembro Azul, a gente observa que a procura, a clínica, se intensifica nesse ano, nesse período, esse mês. Muitos jovens, às vezes, vão procurar fazer o seu exame, às vezes até indevidamente, jovens de 38, 39 anos. Nós sabemos que, ao contrário do que se divulga, que você tem que fazer o exame com 40 anos, não, você tem que fazer o exame, preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Geologia, com 50 anos. Se você tiver um ascendente, pai, tio, avô, do sexo masculino que teve câncer de próstata, então essa vigilância tem que ser feita a partir dos 45 anos. Vai até o segundo grau? Vai até avô? Isso, exatamente, porque tem um componente, digamos assim, hereditário, nessa questão do câncer de próstata. Às vezes, família de pai que teve câncer de próstata, filho pode ter também uma possibilidade maior de ter câncer de próstata. E a idade, o senhor falou agora que pessoas de 30 e poucos anos estão procurando. Por que? Há algum tipo de incidência sobre isso, com uma idade menor? Não, não há uma incidência. A incidência que se conhece é a partir de 50 anos. Eu falo isso porque existe muita desinformação que você deve procurar a partir dos 40 anos fazer seu exame de próstata. Isso é um alarme, é um alarme. Exatamente. A procura deve ser feita a partir dos 50 anos, onde começa a iniciar a incidência do câncer de próstata. Raramente você vê antes disso. E nós sabemos que, à medida que vai passando o tempo, por exemplo, o pico máximo de idade, onde tem a maior incidência de câncer de próstata, é em torno de 67 anos. Nessa idade, um a cada sete homens terá câncer de próstata. É verdade que todo homem, agora, com essa longevidade, chegando a 100, 100 e poucos anos, todo homem terá um dia um câncer de próstata? Só depende da idade? Isso é um fato. Isso foi um fato comprovado. Porque agora o câncer de próstata tem uma vantagem, uma diferencial em relação a outros cânceres. Ele é extremamente lento, na maioria, na grande maioria dos casos. Ele pode ter começado antes, em torno de 50 anos, e ele se manifesta no pico dele, que é 67 anos. Ele leva 17 anos para clinicamente se manifestar. Por isso que é um dos tipos de cânceres mais curáveis, mais fáceis de você rastrear, mais fáceis de você prevenir. Ele é diferentemente de outro tipo de... Mas no homem é o que leva mais a óbito, não é? É o prevalente. Sim, ele é um tipo de câncer mais comum no homem. Só perde por câncer de pele. Ele é um câncer... Nós que tratamos isso diariamente, as pessoas não têm noção, mas ele é um câncer extremamente frequente, em uma determinada faixa etária. Entre, digamos assim, entre 65 e 70, é muito comum ter familiares, ter pessoas conhecidas. Você não vê, por exemplo, ah, fulano teve câncer de esôfalo. Você não vai falar. Raramente. Mas você sempre vê alguém de 65, 70 anos, que teve um câncer de próstata. É muito comum. Bem... E respondendo a sua pergunta, à medida que você vai envelhecendo, o câncer de próstata vai ficar mais evidente. Você vai chegar, por exemplo, como eu falei, 67 anos. Mas chega a 100%, todo mundo, todos os homens terão? Sim. Você pegar uma população de 100 homens por 90 anos, provavelmente, se você for fazer uma... Digamos que você fosse fazer uma autópsia nesses homens, todos têm câncer de próstata. Agora, não quer dizer que esse câncer de próstata seja clinicamente ativo. Está presente. É isso que é o entendimento hoje. Pode ser controlado. Não, não é que ele seja controlado nessa fase. O que eu quero dizer é que ele é extremamente lento. Tanto que, por exemplo, o homem que está fazendo acompanhamento do câncer de próstata desde os 50 anos, 60, descobriu o câncer de próstata desde o 84 anos. Você só descobriu, mas ele não apareceu com 84 anos. Ele já estava há alguns anos. É que os nossos métodos ainda são limitados. Então, esse paciente, geralmente, você toma uma atitude de só uma vigilância ativa. Porque ele vai levar mais 10, 15 anos para se tornar clinicamente. A atitude mais invasiva vai ser muito mais prejudicial para uma pessoa dessa idade. Exatamente. Porque requer cirurgia, radioterapia. Esses tratamentos são muito agressivos. Doutor Francisco, o senhor falou agora que, a partir dos 50 anos, o exame específico de próstata. Mas outros problemas com relação ao homem. Já que a mulher, a mãe leva na ginecologista em torno da primeira menstruação ou logo após a primeira menstruação. E com o homem, qual seria o ideal? Nós vemos que, por exemplo, pessoas que têm acesso ao plano de saúde, ele tem uma preocupação. Às vezes, chega jovem de 24 anos. Dizem, eu vim aqui do urologista que eu quero ver se eu tenho algum problema, queria fazer um preventivo. Nessa idade, nós não temos protocolos preventivos dentro da urologia para esse jovem de 24 anos. Geralmente, nós fazemos atendimento por demanda. O que acontece nessa idade? Às vezes, ele tem uma DST, às vezes, ele tem perruca, ou ele tem até mesmo disfunção erétil. Então, é por demanda. Agora, protocolo de prevenção masculina, a partir dos 50 anos, você tem problema de próstata, você tem a questão da queda hormonal, que é natural no homem, mas em alguns homens ela cai bastante e o homem sente aquele efeito da falta da testosterona. Isso tudo tem que ser bem diagnosticado e bem manejado. O senhor falou sobre doença sexualmente transmissível com alto grau de informação, principalmente da juventude agora. A incidência ainda é grande? Essa pergunta é muito interessante, porque eu sou da... Eu sei que o 54, então, você também, e várias pessoas da nossa geração, viveu aquele período da AIDS, em que sexo só com camisinha, e nós vimos vários astros do golpe, Ferdi-Mercos, Cazuza, enfim, várias pessoas do mundo bem conhecidas, teve problemas e até morreram de HIV. Então, nessa época, houve um terrorismo e as DSTs comuns, como a tenorragia, a uretrite na específica, sífilis, né? Sífilis. Elas praticamente se reduziram a uma fase muito estreita da população. A nova geração, a nova geração que nasceu de 80 para cá, 90, onde a AIDS já teve controle, não se morria mais de AIDS e tal, essa nova geração perdeu o medo. a pessoa tem um século. São os mais livres, sem camisinha, sem preservativo, e hoje você começa a ver sífilis, na primária, você vê gonorréia, você vê uretrite, e, geralmente, é em jovens, jovens assim de entre 20 e 24 anos, você vê bastante, a incidência aumentou. Inclusive, coisas que antigamente, nessa época, você raramente via, uma úlcera, uma sífilis primária, hoje você já começa a ver, devido a essa, digamos assim, esse desleixo que essa nova geração tem em relação a isso. E esse desleixo pode ser cumulativo e vir a gerar um câncer de próstata? Não. O câncer de próstata... Ou o câncer de câncer, sim, né? Não, não. Essas doenças, elas são doenças agudas, elas não têm relação com o câncer, de maneira alguma. O câncer, de maneira geral, ele tem um comprometimento, digamos assim, que se sabe no momento. Ele tem uma causa que é, que começa na parte do DNA, uma mutação. E essa mutação se dá, dependendo do tipo do câncer, né? Ou vários tipos de câncer que tem, mas vamos falar especificamente da próstata, por uma espécie de, digamos que, o código genético manda que a próstata produza alguns fatores que protegem a próstata. E quando a pessoa vai ficando velha, aquele mecanismo todo fica um mecanismo deficiente e esses fatores não protegem a próstata e aparece a mutação que dá início ao câncer da próstata. Esse câncer da próstata, ele pode ser de baixo grau, médio grau ou de alto grau, que são os mais agressivos. Isso aí também é um mecanismo que ninguém sabe por que uns fazem baixo grau, médio grau e outros... Qual a relação do câncer de próstata e a disfunção erétil? Nenhuma. Câncer de próstata tem nada a ver com a disfunção erétil. E por que há tanto medo em fazer a cirurgia justamente por essa questão? Que depois fica sem questão. Não, a questão aí é o seguinte. A cirurgia da próstata, ela começou na década de 90 no Brasil. Começou a se fazer cirurgia de próstata. Antes disso, antes de 90, 87, 86, não se fazia diagnóstico de câncer de próstata. O diagnóstico de câncer de próstata todos eram tardios. Você só fazia diagnóstico pelo toque, quando você já via a próstata empredada. Você não tinha o PSA. para você ter ideia, o PSA é do final da década de 80. Nesta época, o advento do PSA salvou, no mundo todo, em torno de 50 milhões de homens. Foi um marco na história da urologia. Tanto de pessoas que os exames proporcionou que se diagnosticasse e tratasse. Começou-se a fazer a cirurgia, a prostatectomia radical aberta nessa época. Que era uma cirurgia bem agressiva, sangrava. Os cirurgiões, ao longo do tempo, foram aprendendo a lidar com... Pós-operatório complicado. Complicado. Tinha óbito na cirurgia e tal. E ela, de fato, era uma cirurgia que deixava, digamos assim, na média, 50% dos operados curavam do câncer, mas 50%, dependendo da idade, ficavam com questão da impotência sexual. Porque lesão, uma cirurgia muito agressiva, então lesava nervos, parte vascular. Então, daí, o medo. Aí as pessoas, quando não tem uma noção do que é cirurgia para câncer e cirurgia para o problema mais benigno da próstata, que é o crescimento, associado a tudo. Se for operar a próstata, vai ter problema de impotência. a evolução da cirurgia. Às vezes, tem um tumor que é benigno e aí faz uma raspagem, coisa parecida. Exatamente. Esse tipo de procedimento não mexe com nada da questão sexual. Mas, doutor Francisco, aí chegou, para essa precisão que o senhor está falando, chegou que o senhor é especialista, que é a cirurgia robótica. Agora ela vai na mosca, direto. E acabou essa questão de impotência com a cirurgia de próstata. Não é isso? Sim. Mas não vamos assim. Não posso generalizar tudo, porque a questão sexual é pertinente a cada pessoa. Tem homens mais novos que não são muito sexualmente ativos. Tem homens muito mais velhos que são muito mais sexualmente ativos. Mas a proposta da cirurgia robótica é uma cirurgia com maior grau de precisão. Então, você tem uma precisão maior na individualização das estruturas, da parte nervosa. Você faz a remoção da próstata preservando os nervos pélvicos, os nervos periprostáticos. A técnica que nós usamos aqui, nós precisamos também, preservamos também a questão vascular venosa da raiz do pênis que entra em contato com a próstata. Então, os resultados em relação à potência, incontinência e oncologia da cirurgia robótica são muito animadores. São os melhores resultados dessa questão cirúrgica. Tanto que, no mundo hoje, o padrão ouro para a cirurgia da próstata é a cirurgia robótica. A cirurgia aberta também é uma cirurgia muito boa. Foi feita por muitos anos. Ainda é feita a cirurgia aberta? Sim, você tem lugares que fazem a cirurgia aberta do interior, aqui na cidade. Tudo isso depende. O SUS, por exemplo, se faz muita cirurgia aberta. O SUS e os planos de saúde já cobrem a cirurgia robótica? Não. A cirurgia robótica ainda não tem, ela não está naquele rol dos procedimentos que a agência nacional de saúde obriga os planos a cobrirem. O que acontece na maioria dos casos é uma cobertura parcial, porque o plano cobre, por exemplo, uma cirurgia para prostatectomia laparoscópica. e o paciente se interessa para fazer a cirurgia robótica. O senhor tem alguma imagem da cirurgia robótica que é sempre a que leva a uma curiosidade? É um procedimento rápido, não é? Bem, a cirurgia robótica hoje, dois procedimentos para a próstata são os procedimentos mais rápidos que tem. Mas, como eu sempre digo, a próstata é uma caixa de surpresa. Tem casos que você pensa que vai sair rápido, não sai. Tem casos que você pensa que vai ser mais complicado e são mais tranquilos. Entendeu? Quanto tempo, mais ou menos, de internação? No nosso serviço, a grande maioria dos pacientes eles saem com 24 horas do hospital. Operam hoje e amanhã, de manhã, eles já estão de alta. É uma grande vantagem. Eu costumo dizer para os pacientes qual o trauma que eu vou ter, o que eu vou sentir. É como se fosse uma questão de se operar uma vesícula, a cirurgia robótica, coisa que não era antigamente. Nem na cirurgia laparoscópica você tinha trauma bem reduzido, como na cirurgia robótica. A recuperação é muito rápida, a pessoa volta muito mais rapidamente às suas atividades, até a questão da sonda. Na cirurgia aberta, por exemplo, o paciente ficaria 21 dias com a sonda, porque a sutura da bexiga com a uretra não era uma sutura hermética e precisa, como se é feito na cirurgia robótica, assim também como na laparoscópica. Então, você tira a sonda do paciente mais precocemente e, como é uma cirurgia minimamente invasiva, rapidamente o paciente se recupera. Vou compartilhar aqui, tá? Ok. Tá vendo aí? Estou vendo, explique para nós o que é isso. Então, esse é o início da cirurgia, você consegue, tem que descolar a bexiga, entendeu? Isso que você vê aí são os braços robóticos controlados que você inicia o procedimento. Parece, isso aqui é uma tesoura robótica, né? Que vai, nós vamos acessar isso por dentro do abdômen e nós vamos acessar a região onde fica a próstata. Essa cirurgia aqui, é uma cirurgia gravada em tempo real. Ela é uma cirurgia que durou mais ou menos em torno de uma hora, porque você consegue, é por onde você acessa a próstata pelo abdômen. Tem várias maneiras de você acessar a próstata, mas essa maneira é a maneira mais simples e mais rápida. Então, como nós estávamos falando, ainda existe a cirurgia aberta, hoje tem a opção da robótica, a robótica, o senhor falou que dura em torno de uma hora, né? O procedimento cirúrgico. Uma hora, os casos mais simples, os casos mais complicados, até duas horas. E quantos furos são feitos no abdômen do paciente? São feitos três furos de 10 milímetros e dois de 5 milímetros. E a recuperação, em 24 horas, a pessoa sai do hospital tranquilo? Tranquilo. 24 horas, 90% dos pacientes vão embora para casa. Obviamente, cada caso é um caso. Você tem pacientes com algumas corrompidade, pacientes com o intestino demora a funcionar, esses pacientes ficam um pouco mais em observação. Cirurgia geral? Sim. Doutor Francisco, a questão da disfunção erétil, ainda preocupa, tem aumentado, a idade tem diminuído? A disfunção erétil, como ela não é uma coisa simples, ela tem várias vertentes, várias causas, né? Na década de 90, no final da década de 90, nós tivemos uma revolução na questão da disfunção erétil, que foi o advento do Viagra, porque todos nós lembramos que como é que era na década de 80, você tinha aquelas clínicas em São Paulo que patrocinavam até o Plantão da Madrugada, o Lá de Andrade, então a pessoa saía do Brasil todo e chegava lá, ficava internado naquela clínica, fazia um monte de exames que hoje você olhando para trás, você vê que não tem nada a ver esses exames e sempre dizia, olha, a causa do teu problema é fuga venosa, se você cortar, ligar uma veiazinha aqui na raiz do pênis, e às vezes, pelo crime que pareça, as pessoas melhoravam, porque a causa da disfunção erétil, muitas das vezes, ela é psicogênica, né? Então, o cidadão ficava, eu saí daqui da minha cidade, fui a São Paulo, me internei, fiz um monte de exames, operei, então vai ficar bom. Então, só que essas clínicas, elas acabaram, né? Depois que o Viagra apareceu, ele tem um monte, Viagra, e outros similares, né? Ciários, outros remédios, eles têm uma, eles são efetivos, né? De prolongar a dilatação do corpo cavenoso, então eles funcionam realmente. Agora, nós temos várias causas de disfunção erétil, nós temos causas orgânicas, que são por pessoas que têm doença degenerativa, diabetes avançado, doenças neurológicas, então essas pessoas, digamos assim, até digo que são mais fáceis de você manejar esse tipo de disfunção, né? É só você diagnósticar bem, ver qual é a situação, você hoje, por exemplo, você tem exames, testes de farmacereção, uma ereção causada por uma substância, que você quantifica, pensa a questão do corpo cavernoso, da saúde do corpo cavernoso e indica o bom tratamento do paciente. E tantos anos de uso dessa medicação, apareceu alguma contraindicação, algum problema em função da ingestão dessa medicação? Nós sabemos que uma das principais contraindicação de usar, por exemplo, o Viagra é a questão do paciente que tem coronariopatia, que tem ponte de safena, que tem angina, que ele tem que tomar o dilatador coronariano. O dilatador coronariano sofre o antagonismo desses remédios. Então, se você está tomando, tem um problema, tem angina, que é dor no peito, e você está tomando remédio para melhor, para controlar essa angina, se você tomar o Viagra, é totalmente contraindicado. Isso que muitas das vezes acontece, óbito de paciente que toma por conta própria, não sabe do problema e infarta. Então, fica aquela, essa notícia ruim também, se espalha muito, ah, fulano tomou Viagra, morreu e tal, porque foi sem orientação médica, é contraindicado para essas pessoas. Quem tem hipertensão pode tomar o remédio sem problema nenhum. E outros problemas que a pessoa tiver, diabetes, não tem contraindicação. A contraindicação absoluta é a coronariopatia. E essa juventude que usa essa medicação apenas para recriação, o que o senhor nos diz? É aquela coisa, talvez também tenha um certo grau de insegurança no major. Então, ele quer tomar uma remédia para ele ter uma ereção melhor, um aditivo, porque a gente vê que não tem necessidade. Anabolizantes, suplementos de academia, coisa dessa natureza, tem afetado? Bem, hoje, coincidentemente, eu tive um caso que é emblemático. Eu tive um senhor de 52 anos, faz academia, e ele vinha fazendo o exame dele de próstata há 10 anos. O PSA dele, baixo, normal. De dois anos para cá, o PSA dele disparou. E, com certeza, ele está com câncer de próstata. Tomando testosterona injetável, orientado, geralmente, para o pessoal da academia e tal. A testosterona, ela não vai causar o câncer da próstata. Mas a testosterona, ela tem que ser manejada com muito, muito critério e muito cuidado no homem depois dos 50. Como eu falei lá no começo, o câncer de próstata, ele é lento. Uma grande parte dos homens tem hoje. Ele não vai se manifestar pelos próximos 15 anos. Quando ele tiver 65, 70 anos, ele vai se manifestar. Então, você nunca sabe quem tem câncer de próstata, quem não tem. Então, se precisar realmente fazer uma terapia com hormônio e tal, eu acho que tem que ser uma coisa bem criteriosa. A pessoa tem que fazer o segmento bem estrita do PSA e ter muito cuidado com isso. Os suplementos, nós sabemos que não tem nenhuma questão médica envolvida. Quem tem uma boa alimentação, dorme direito, tem uma vida saudável, pratica exercício, e a pessoa não tem necessidade de fazer suplementação, porque a suplementação foi colocada para atletas de alto nível, pessoas que treinam oito horas por dia, que perdem muito saios minerais, que precisam de recuperação muscular rápida. Uma pessoa normal, a suplementação, digamos assim, hoje eu a vejo que ela é de uma maneira exagerada. logicamente, com o homem, à medida que ele vai passando dos 50, 60, alguns nutrientes, principalmente os micronutrientes, selênio, aquelas coisas mais refinadas, ele teria que fazer uma suplementação. Mas, todo mundo fazer suplementação, como está sendo feito hoje, já é uma coisa um pouco exagerada. Na nossa conversa anterior, o senhor falou alguma coisa sobre soja? É, eu sempre, uma coisa que eu sempre recebo pessoas, hoje, as pessoas, tipo, nós andamos pela cidade e nós vemos, quase em toda esquina você tem uma loja de suplementação. Se você for olhar a composição daqueles produtos, a grande maioria tem aquele pó de soja, aquele suplemento para que aquele pote fique grande, bonito, ali é soja. O homem não deveria ingerir soja, nós temos, eu tenho vários exemplos na prática, pessoas que estão na academia, estão tomando preteiro e nessa, e nesse componente tem soja. Isso leva à disfunção erétil, queda hormonal, porque a soja, ela é, como eu digo, ela não é um hormônio, mas ela é um, ela tem um fitosteroide, que é um componente que efetiva a ação do estrógeno e de maneira bem potente. Eu já peguei caso até de criança de nove anos com idade precoce, porque era alérgica ao leite de vaca e estava tomando leite de soja há alguns anos. Então, eu já peguei caso de senhoras, de uma senhora que já tinha, já estava na menopausa há cinco anos, queria fazer uma reposição hormonal, a família tinha histórico de, das mulheres de ter nodo de mama, era contraindicado fazer uma reposição hormonal com estrógeno, ah, não, eu tomo um copo de leite de soja e ela passou a menstruar, voltou a menstruar e a mama se encheu de nodo. Então, existe um apelo da indústria muito grande para que você coma a soja. Eu sempre digo, soja não é próprio para o consumo humano, a não ser que, como os orientais fazem, eles consomem a soja fermentada. Nós somos os maiores exportadores para a China. Isso. A soja, o Brasil exporta a soja para alimentação de animais, de porcos, de frango, fazer ração, pagada e tal. Eu sempre digo, não coma a soja direita, deixa o porco comer a soja, o frango comer, depois você come o porco e come o frango. Aí a soja já vem diluída. Exatamente. Não é fácil, é muito difícil, são muitas opções, são muitas informações chegando e a pessoa fica assim, meio em dúvida. Mas um amigo meu me perguntou o seguinte, tá? Novembro Azul, vem aquela preocupação, ele vai direto ao urologista e chega lá, ele já faz o toque? Se não, primeiro você vai fazer exames laboratoriais, não é isso? É, a primeira coisa que é importante, eu sempre digo, não é importante focar só na questão do toque, o toque não é, hoje em dia, a coisa mais importante. Há quem diga que é, mas nós que trabalhamos diretamente com isso, o mais importante é o acompanhamento do profissional urologista. porque você tem, eu já vi inúmeros casos, o paciente vai, faz o toque todo ano, mas aí o PCA dele está subindo, aí o toque está normal e ele já tinha um câncer, não fez, já perdeu dois, três, quatro anos sem fazer o óbvio, e o câncer dele já era um câncer, inclusive, já beirando o avançado, o grau de diferenciação, um câncer, um câncer bem agressivo e a gente nota que a pessoa perdeu quatro, cinco anos porque estava fazendo o toque, estava normal e tal. Então, é um conjunto de coisas hoje, é um conjunto, o acompanhamento. Hoje, um fator muito importante é a soma do PCA, como ele dobra no período X, é o double time do PCA. O senhor tem alguma ilustração para o nosso telespectador de como ocorre o toque? Está vendo aqui? Sim. Bem, a próstata, ela é uma glândula, porque muitas pessoas dizem assim, eu nunca tive próstata, mas a próstata é muito importante, nós só estamos no mundo porque nós temos a próstata, ela cria um ambiente com os espumatozoides, ela cria aquele esperma que nutre os espumatozoides, carreia o espermatozoide e o espermatozoide e eu morro o sistema reprodutor. A próstata, ela tem a uretra que permeia, é como, imagina se fosse uma maçã, a uretra passa por dentro da próstata, como se fosse o talo de uma maçã. Então, e ela tem uma relação, ela fica localizada na base da bexiga e anteriormente ao reto. Então, o toque, você consegue alcançar a próstata. Por isso que eu digo, que é um órgão, apesar de ser interno, ele é tangível, você pode tocá-lo, então você pode sentir alguma mudança que tenha o seu tamanho, na sua forma, na sua... você já tiver algum endurecimento, como aqui, por exemplo, você vê, a parte mais posterior da próstata, que fica em contato com o reto, e 85% dos cânceres aparecem aqui nessa região. Então, por isso que também o toque, ele é muito importante, né? Como eu falei, não é só o toque, você tem toque, você tem hoje ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame também hoje muito importante, né? Você tem a observação do PSA, que, na minha opinião, hoje é o que é mais importante, né? Como se o PSA vem se comportando, você tem que ter uma regularidade, ele pode até variar um pouquinho, aí ele baixa, ele sobe, mas se ele escalonar, né? for subindo e tiver uma velocidade de subida, você, aí você pode até ter um toque normal, mas você já pode indicar uma biópsia, você pode fazer uma ressonância, ou seja, é a proatividade do urologista que vai determinar um diagnóstico mais precoce. Então, não é uma coisa tão simples, vai fazer o toque ou faz só o PSA, é muito comum o paciente vai no seu cardiologista e diz assim, peça-me o PSA, aí o cardiologista pede o PSA, olha, só compara o número com o... O anterior. O valor referência, ah, tá normal, ele fica lá, aí, como eu falei, aí chega uma hora que clinicamente aquele tumor ele dispara, aí às vezes ele já vai no urologista com o tumor bem avançado. Então, é o mais importante as pessoas procurarem o seu urologista, ele é o profissional, mais qualificado para cuidar da saúde da próstata. Dá um diagnóstico mais precoce, porque o diagnóstico precoce é o fator mais importante desse tipo de tumor que é perfeitamente curável. Você cura o câncer de próstata, um dos tumores mais curáveis que tem. Então, nós temos experiência que nós temos desses últimos quatro, quatrocentos pacientes tratados do câncer de próstata. Grande maioria curado, nós sabemos que alguns casos são avançados, mas aí operando, fazendo tratamentos complementares, o prognóstico desses pacientes é muito melhor do que se eles não tivessem feito nada. Então, eles conseguem viver praticamente normal, mesmo os pacientes que têm uma doença já extra-prostática, mas que foram tratados, foram acompanhados, eles têm um prognóstico de vida muito melhor do que quem não fez nada. Doutor Francisco Carvalho, urologista do Hospital Porto Dias, muito obrigado por mais essa consulta pública, para nós é sempre um prazer, a gente tem conversado com o senhor a cada novembro, a cada novidade, e é uma forma da gente difundir essa informação e proteger cada vez mais a população. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro, eu que agradeço, é sempre boa uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, ajudar a nossa população com informações precisas, que as pessoas tenham direcionamentos que cuidem da sua saúde, porque o câncer de próstata é perfeitamente diagnosticado, tratado, o câncer de próstata é um dos cânceres que mais tem investimento do mundo todo. Então, mesmo hoje, os cânceres de próstata avançados, eles têm um problema em relação à vida muito melhor do que outros tipos de câncer. Então, uma mensagem minha à nossa população masculina, procure o seu urologista, ele é o profissional, confie no seu urologista, ele é o profissional que vai lhe ajudar, vai lhe informar direitinho. nós temos excelentes médicos, urologistas aqui na nossa cidade que estão capacitados para diagnosticar, tratar, curar e fazer o melhor para o nosso paciente e nossa comunidade. Muito obrigado, doutor Francisco. Boa noite. Boa noite, Mauro. Obrigado. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mauro. Obrigado.